Eu fiz o vídeo aí da recarga da viscose Aí ela sumiu, ia perder essa chaveta aqui E se alguém perguntar, esse já é comprado lá no Mercado Livre, né? Você encontra ele pra comprar E aqui eu tô fazendo a chaveta aqui pra segurar esse pino Aqui com essa lata de tino, né? Não vai ficar muito legal não Mas é mais ou menos a noção assim, ó Tá vendo aqui, ó Claro, eu depois vou dar um acabamento melhor, né? Aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó Pra segurar esse pino Então, né, pessoal? Então, tô quase lá, tá vendo? Aqui assim, ó Então tá mais ou menos confeccionado, né? Aqui assim, ó Tá vendo aqui, ó? Ela trabalha assim, ó Assim, tá vendo? Só que aqui, ó Eu vou ter uma opção aqui, ó De eu dobrar aqui, ó Já que a outra era por pressão, né? Quem já desmontou aí Pois aí sabe o que eu tô falando, né? Aqui, ó Ela só tem essa função aqui de segurar esse pino Né? Então tá aí Tipo assim, eu meio que resolvi aí o problema Porque eu já até procurei, liguei É, fui lá pro menino lá Liguei na rede automotiva É, liguei na Drogovic Liguei lá pra Aguiadiz, lá Falei com o Renato É o seguinte, cara Ele não tem nem cadastro É o seguinte Ele só vende a peça completa Né? Então essas coisas assim Essas modernidades aí, ó É... É ruim por causa disso, né? Você vê isso aqui Claro, não é uma coisa corriqueira, né? Mas Você corre o risco de perder, né? Dela voar fora aí, né? Uma rotação aí Que você der a mais aí E ela voar fora, né? E ficou aí, cara Mas futuramente aí O pessoal, assim, ó É... A não ser se você queira manter Originalidade aí Deixar com a biscosa, né? É... É... Muita gente faz retravar ela, né? Passa um parafuso aqui Ó, fura aqui, ó E acabou o problema Por quê? Porque isso volta e meia É... Precisa de uma recarga, né? Ela dá problema, né? Eu conheço gente aí Que já até fundiu um motor Por causa de uma biscosa dessa aí O cara fica doido aí O caminhão esquentando É... É... Eu mesmo É... Antes aí eu já fiquei aí Troca... Se chegar a trocar bomba d'água É... Válvula temostática E é isso e aquilo E quando você vai ver É a biscosa É... Tem uns vídeos aí pra trás Eu não vou falar Como é que você faz O diagnóstico da tua biscosa Porque eu vou deixar também O pessoal quebrar a cabeça E olhar os vídeos aí Que eu gravo aí Né? Lá pra trás aí Se vocês verem aí Pra vocês fazerem o diagnóstico Se sua biscosa tá boa Ou ruim Então tá aí, né? O vídeo aí Da embreagem viscosa E aí E aí Obrigado.